Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? A Pentagrama voltará a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas que já me fizeram e que também podem surgir na cabecinha de vocês relacionado ao PUBG Mobile e ao PUBG New State. Essas perguntas eu vou responder por mim, porém, deixe aqui nos comentários todas as respostas pra eu saber e também as outras pessoas saberem o que você vai fazer em relação ao PUBG Mobile e o lançamento do PUBG New State. Mas antes, se você não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo! Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou a ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive sobre PUBGs aqui dentro do meu canal. Então se você quiser ficar bom no jogo, se você quiser matar jogadores, ganhar mais partidas, assiste todos os vídeos, bota em prática e só assim você vai ver a sua melhora dentro do jogo. Se você não assistiu os vídeos, não treinar, você vai continuar sendo ruim do jeito que você é. Beleza? Eu faço live todo dia, 19 horas da noite lá na Twitch e eu conto com a sua presença. Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos começar com as perguntas então. PUBG Mobile ou PUBG New State? Qual continuar jogando após o lançamento do New State? Cara, é o seguinte. Todo jogo tem um ciclo. Ele lança e um dia ele vai chegar no seu final. Ou seja, ele vai fechar, ele vai deixar de existir. Se você joga PUBG Mobile, você sabe que só existe pessoas jogando TPP e não tem gente mais jogando FPP. Muito menos os modos casuais do game, a não ser o próprio TDM lá que vocês conhecem. Então pra um jogo que tinha matchmaking em todos os modos, que são mais de 50, é só você fazer o cálculo e agora só tá achando TPP e muitas pessoas deixaram de jogar, significa que o ciclo dele tá chegando ao fim. É só você ver como está o PUBG Mobile, o PUBG da Steam e inclusive o PUBG Lite que acabou fechando seus servidores também. Então a resposta pra essa pergunta de qual eu devo continuar jogando após o lançamento do PUBG New State, é claro que se você quiser jogar com mais pessoas e principalmente você que é um jogador nato, é um jogador bom, quer jogar realmente de verdade e só joga FPP, com certeza você deve ir pro PUBG New State. Porque entre aspas, mas bem entre aspas, é um jogo novo, ou seja, é a empresa do jogo tentando hypar novamente o nome da marca PUBG e querendo trazer pessoas novas e as pessoas que pararam de jogar seus jogos PUBG. Então pra você que quer jogar FPP, modo imersivo, modo que não é casual, que a sua alma não sai fora do corpo, espere o lançamento do PUBG New State que com certeza você vai encontrar muitas partidas em FPP. Outra pergunta feita é, minha conta vai ser migrada ou eu vou começar do zero? Cara, é uma pergunta bem besta, até porque como eles estão chamando isso de bem entre aspas jogo novo, você não vai pegar sua continha de lá e levar pro PUBG New State, até porque a empresa não ia perder tempo desenvolvendo entre aspas bem grande um novo jogo pra você continuar com os itens que você tem lá. Elas querem que você gaste novamente dinheiro pra você imbecil que joga TPP continuar vendo a sua roupinha, porque você pagou pra ver sua roupinha, certo? Então eles querem que você continue sendo imbecil, igual você foi não só no PUBG, mas em outros jogos onde você joga TPP, pra você gastar a sua grana, em vez de comprar um celular novo que presta, pra você rodar 60, 90, 120 FPS no celular que realmente presta. Então não, você não vai migrar sua conta e jogar um jogo que acabou de lançar da onde você parou no PUBG Mobile. Você vai continuar jogando o antigo ou só New State? Bom, eu parei de jogar o PUBG Mobile quando eu percebi que simplesmente o público maior do game morreu. Então eu não tenho interesse nenhum em PUBG Mobile, agora só no New State. Com o lançamento do New State, o antigo vai deixar de existir? De imediato, não. Mas quem sabe daqui a alguns anos, provavelmente quando tiver zero jogadores ali, a empresa vai perceber que tá gastando dinheiro à toa com os servidores que ninguém mais tá jogando, e pode ser que deixe de existir. Mas não de imediato, após o lançamento do game, nem no primeiro, nem talvez nem no segundo ano. E os jogadores vão preferir qual? O velho ou o novo? Deixarão de jogar um game que tá cheio de skins, cheio de bots, que só acha partida TPP, pra jogar um jogo com algumas coisinhas novas, pra começar do zero, com mais partida FPP, nove estratégias em um novo e único mapa e uma jogabilidade parecida com a do PUBG da Steam? A pergunta ficou grande, né? Eu sei. Mas basicamente é o seguinte, quem deve responder essa pergunta e todas as outras é você que tá assistindo esse vídeo. Eu, particularmente, como eu sou criador de conteúdo, streamer, e eu só faço bem pra quem acompanha meu canal do YouTube dando dicas e informações sobre jogos, e eu já dei, inclusive, sobre PUBG Mobile, eu não tenho mais interesse no jogo, como eu disse. O meu trabalho no PUBG Mobile já foi feito. Agora, vamos começar com, entre aspas, gigantemente gigante, novo jogo, vamos trabalhar com ele, que é o PUBG New State. Agora, todas as minhas dicas serão focadas para o PUBG New State, mas não se engane, se você tem pelo menos dois neurônios no seu cérebro, todas as dicas que eu trouxer no meu canal do YouTube, dependendo do jogo, servem pra qualquer jogo de tiro. Então, seja inteligente e aplique todas as minhas dicas em todos os jogos de tiro. Inclusive, se você é aluno do meu treinamento chamado Treinamento Gameplay Evoluída e tá assistindo esse vídeo agora, aproveite bem todas as dicas, não só gratuitas, mas também as novas que virão dentro do treinamento relacionadas a PUBG New State e a todos os outros jogos de tiro que já existem e que virão também. Peita, mas o que é esse treinamento Gameplay Evoluída que você tá falando? Caso você não conheça esse meu treinamento, eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo pra você saber se é pra você ou não. Esse treinamento é somente pra quem precisa dar um passo a mais, quer matar muito mais jogadores, ganhar muito mais partidas e melhorar, aumentar a sua noção de jogo e nível de gameplay. Com as minhas dicas gratuitas você já vai conseguir um nível muito bom, mas com o treinamento você vai alcançar um nível muito maior. Então se você quiser conhecer, clica aí no link na descrição, veja o vídeo no topo do site que é muito importante. Antes de você tomar qualquer atitude e qualquer dúvida, me chame nas redes sociais que vai ser um prazer tirar suas dúvidas pra saber se você realmente precisa ou não de entrar no meu treinamento. Beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo a sua opinião sobre as perguntas feitas nesse vídeo. Novamente, o Titio Penta vai ensinar a vocês como se faz pra opinar sobre algo dito, tá? A pergunta foi a seguinte, o que você acha que vai acontecer com PUBG Mobile e PUBG New State relacionados a essas perguntas? Deixe nos comentários. Resposta certa. Ah, eu acho que vai acontecer isso, isso e isso. Resposta errada. Penta, você é um lixo, você é um trouxa, você não sabe o que você tá falando. Então, seja inteligente e responda as perguntas. Ataque pessoal não vai levar ninguém a lugar nenhum, até porque vocês foram todos ignorados aqui nos meus vídeos. Se quiserem continuar abrindo meu vídeo, clicando em não gostei e comentando pra você me dar engajamento e grana, fique à vontade. Porque haters servem apenas pra isso mesmo. Tá certo, guys? Muito obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco tem live, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais.